O jogo do ano tá chegando e Red Dead Redemption 2 já tá em pré-venda na Indie Video Games Store por esse preço super barato. Você não vai querer perder essa promoção, né? Então clica no link da descrição. Você tava jogando quando sua placa de vídeo apagou? Apareceram quebras de linhas sinistras e driver de vídeo não instala? Não esquenta. Pra consertar sua placa, conte com a Oz Hardware Gaming. Link na descrição. É amanhã. Red Dead Redemption 2 chega amanhã, dia 26 de outubro, pelo menos. Eu tô liberando esse vídeo no dia 25 e a ideia desse vídeo é exatamente pra você que não jogou o primeiro jogo, o primeiro Red Dead Redemption, que inclusive é um jogo sensacional, cara. Se você não jogou, você perdeu um grande jogo. Eu recomendo você jogar ele logo depois que você terminar a história do Red Dead Redemption 2, porque é um jogo excelente. Mas pra você que não jogou ou talvez não lembra o que acontecia na história do primeiro Red Dead Redemption, eu acho que é interessante você conhecer como foi essa história do primeiro jogo. Afinal de contas, né? Foi lançado há 8 anos atrás. Talvez você nem lembre o que aconteceu na história, né? Nesse vídeo a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez naquele documentário que eu produzi aqui no canal, contando a história dos jogos da franquia GTA, só que dessa vez sobre Red Dead Redemption. Então pra você que tá querendo saber aí o que aconteceu na história do Red Dead Redemption antes de você jogar Red Dead Redemption 2, ou pra você que simplesmente quer ter a nostalgia de lembrar de novo o que acontecia no jogo, esse vídeo é pra você. Você confere nesse vídeo um mini documentário, a história de Red Dead Redemption. Vale lembrar que você não precisa ter jogado o primeiro Red Dead Redemption pra jogar Red Dead Redemption 2, mas é sempre bom ter um background. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre o que é exatamente esse jogo Red Dead Redemption de 2010, caso você não tenha jogado ele ou não lembre o que acontecia nele. Red Dead Redemption é um jogo de ação e aventura com tema de Velho Oeste, lançado em 2010 e desenvolvido pela Rockstar San Diego e Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. Foi lançado pra Playstation 3 e Xbox 360 em 18 de maio de 2010. O game se passa em um mundo aberto, com partes do interior americano e áreas do norte do México. Red Dead Redemption é apresentado por meio da perspectiva de terceira pessoa. A maior parte da história do jogo acontece em 1911 e segue o protagonista John Marston, um ex fora da lei, pois ele é forçado a perseguir seus ex-associados por agentes corruptos do governo. Depois do seu lançamento, Red Dead Redemption foi muito aclamado pela crítica, marcando 95 de 100 no Metacritic para ambos os consoles e recebendo pontuações perfeitas por mais de 20 especialistas, incluindo GameSpy, OneUp.com, GamePro, GameRevolution e Videogamer. Foi elogiado por sua história, profundidade temática, apresentação, visual, ambiente de mundo aberto e mecânicas de jogo. Em 2013, o jogo tinha vendido 13 milhões de cópias em todo o mundo. Após seu lançamento, Red Dead Redemption recebeu vários elogios nas premiações do final do ano e foi considerado o melhor jogo de 2010 por vários deles. Seu sucesso levou ao desenvolvimento de várias DLCs, incluindo uma nova campanha para um jogador chamada Undead Nightmare, que eu não vou cobrir nesse vídeo, porque a própria Rockstar, G.S. Key Undead Nightmare, faz parte de outro arco canônico, separado, onde acontecem eventos bem fora da realidade, que envolvem zumbis. E o jogo sucessor da franquia é uma prequela, Red Dead Redemption 2, que se passa 12 anos antes, em 1899, e vai contar a história da Gangue Vanderlinde no seu auge com outro protagonista, o Arthur Morgan. Antes dos eventos do Red Dead Redemption, John Marston fazia parte da Gangue Vanderlinde, mas, por volta de 1906, depois de um assalto que dá errado, ele é deixado para morrer e aproveita essa oportunidade para deixar aquela vida com o que restou da antiga gangue e foge com sua família, sua esposa Abigail Marston, que o nome de solteiro nós descobrimos que é Abigail Roberts, e seu filho, John Marston Jr., também conhecido como Jack Marston, além de um outro membro da gangue, o Uncle. John e Abigail ainda tiveram uma filha sem nome, que morre de causas desconhecidas antes dos eventos do jogo. Red Dead Redemption começa mesmo só em 1911, onde o ex-bandido John Marston, interpretado pelo ator que fez sua voz e captura de movimentos, Rob Witthoff, é retirado de sua família pelo Burial of Investigation, conhecido pela sigla BOI, que anos mais tarde se tornaria o FBI, Federal Burial of Investigation. O jogo começa com John Marston saindo de um barco, que acaba de chegar na cidade de Blackwater. Ele é guiado até a estação de trem por dois agentes federais, Edgar Ross e Arthur Fordham, que estão coagindo John a matar Bill Williamson, em troca da liberdade da sua família. Ele embarca no trem em direção à cidadezinha de Armadillo, e encontra sua escolta para ir até o Fort Mercer. Ele explica no caminho que precisa capturar ou matar Bill Williamson, que está lá no Fort Mercer, que é um ex-membro da gangue que ele fazia parte vários anos antes, a gangue Vanderlinde, que foi fundada e liderada por Dutch Vanderlinde. Ele também explica que se ele não cumprir sua tarefa de matar os ex-membros da Vanderlinde pela chantagem dos agentes federais, sua esposa Abigail Marston e seu filho Jack Marston seriam punidos e John seria morto. Nosso protagonista chega ao Fort e é recebido por Bill Williamson, com hostilidade. John tenta argumentar com ele, mas acaba sendo baleado na cintura e deixado para morrer. Horas depois, uma fazendeira chamada Bonnie McFarlane encontra John e leva ele do deserto, onde sem dúvida morreria. John acorda no rancho da família dela, o rancho McFarlane, onde ele é recebido por Bonnie. Ela diz a ele que o médico gastou 15 dólares para salvar ele e isso era um monte de dinheiro em 1911. Dessa forma, John começa a trabalhar para Bonnie, ajudando no rancho para pagar sua dívida. Eventualmente, o jogador entra em contato com o xerife e marechal Leif Johnson em armadilho. Ele garante que Bill, o cara que John está tentando caçar, vai ser levado à justiça, desde que John concorde em ajudar o xerife em armadilho. Logo depois de trabalhar com o marechal, John resgata Nigel West Dickens da morte. Nigel é um velho vigarista que se apresenta como um vendedor ambulante, mas na verdade é realmente um trapaceiro que supostamente tem curas milagrosas para muitos problemas médicos e psicológicos que ele chama de elixir do Nigel West Dickens. Depois que ele se recupera, West Dickens diz que vai ajudar nosso protagonista a atacar o Fort Mercer se ele puder ajudar a vender seu elixir. John também começa a trabalhar para o irlandês, ou Irish em inglês, que recebe uma metralhadora para o ataque e Seth Briers, que vai fornecer a distração. Logo depois de concluir todas essas tarefas, você pode ir ao Fort Mercer para iniciar a missão de matar Bill Williamson. Só para dar mais background sobre os personagens, o irlandês é um imigrante que veio para os Estados Unidos da Irlanda e ainda tem um forte sotaque de irlandês. Ele é um alcoólatra disfuncional conhecido por exagerar muito e contar histórias das quais ele raramente se lembra dos detalhes mais sutis. Já Seth Briers é caracterizado como um garimpeiro não muito higiênico e bastante psicótico, que começou a roubar túmulos em sua busca por um tesouro misterioso. Ele é obcecado por esse tesouro e pelo mapa que ele diz existir para o local onde ele foi enterrado. Essa obsessão fez com que ele perdesse sua família, seus negócios e a maior parte da sua sanidade mental. Também fica implícito nas conversas que seu pai abandonou ele, o que também pode ser uma das causas da falta de sanidade. Na verdade, Seth tem um histórico de trabalhar com Bill Williamson, mas não é mais envolvido com o estilo de vida das gangues devido a sua busca pelo tesouro. É exatamente essa história que Marston explora para entrar no Fort Mercer. Dessa forma, John Marston, o xerife Lenk Johnson e o vigarista West Dickens atacam o forte apenas para descobrir que Bill Williamson partiu para o México na noite anterior. E isso obriga John a viajar até o México para encontrar Javier Escuela, o outro ex-membro da gangue Vanderlinde que pode saber o paradeiro do Bill. Nesse momento, o jogador cruza o rio que dividia o mapa até aquele momento, passando para o outro lado da fronteira, com o irlandês em uma jangada, mas é recebido com tiros e precisa contra-atacar. Uma vez que John entra no México, ele começa a trabalhar para diversas pessoas, e eu vou resumir bastante o que acontece com dois dos principais personagens que você precisa saber. O primeiro é Landon Ricketts. Ele é um ex-pistoleiro conhecido durante o auge do Velho Oeste americano no final dos anos 1800. As aventuras do Landon eram famosas durante a infância do John Marston que cresceu ouvindo histórias sobre esse lendário pistoleiro. Ele apareceu em muitos tiroteios, incluindo um que matou os Cornet Brothers em 1896 e o infame Massacre de Blackwater em 1899, mesmo ano em que o Red Dead Redemption 2 se passa. Esse massacre foi aparentemente parte da razão pela qual Landon Ricketts escolheu se mudar para a cidade de Chupa Rosa em algum momento após um tiroteio no leste da Califórnia em 1902, para um estilo de vida mais calmo. Landon também teve uma esposa que morreu de causas desconhecidas. Sendo um pistoleiro experiente, Landon serve ao povo da cidade como um homem da lei ou vigilante não oficial da cidadezinha de Chupa Rosa. Com esse personagem, John ganha uma nova arma e uma nova habilidade do Olho da Morte. E o segundo é Vincent de Santa, um capitão do exército mexicano que serve sobre o comando do coronel Augustin Allende. E sim, ele é um ancestral do Michael de Santa que você já deve conhecer do GTA V e esse sobrenome não é apenas coincidência. Ambicioso e sem princípios, o capitão Vicente de Santa está em guerra contra os rebeldes que colocaram preço na sua cabeça. Ele faz qualquer coisa pelo exército mexicano e mata qualquer um que ficar no seu caminho. De Santa é retratado como um homem bastante cruel, abusivo e sádico. Ele participou pessoalmente do massacre de vários civis que apoiam os rebeldes e sequestrou voluntariamente mulheres para satisfazer o apetite sexual de seu comandante, o coronel Augustin, que ele admira muito. De Santa supostamente é gay e aparenta ter um caso com Kik Montemayor, um jovem a serviço do capitão e garçom na cidade de Escaleira, na mansão do coronel Augustin. Esse coronel é responsável por reprimir a rebelião dos rebeldes no território de Nuevo Paraíso e não se importa com quem ele machuque no caminho para alcançar seus objetivos, sendo até mais impiedoso que o De Santa. Muitos anos antes, o coronel Augustin Allende era um idealista, mas se tornou um viciado cruel com amor à tortura e ao abuso sexual. O capitão De Santa trabalha com Marston diversas vezes com a promessa de encontrar Bill e Javier Escuela, ambos ex-membros da gangue Vanderlinde. Lembrando que durante todo o Red Dead Redemption, a gangue Vanderlinde já não existia. Ela só era mencionada como uma gangue que existiu no passado, pois é no Red Dead Redemption 2 que a história dessa gangue vai ser mostrada em detalhes. Porém, para a surpresa de Marston, ele é traído pelo capitão De Santa e então começa a trabalhar para os rebeldes, liderado por Abraham Reyes. Eu espero que você tenha consciência clara, porque você está a conhecer o Deus. Meu irmão, eles vão te matar se você não tiver sua roupa. Aqui eu vou te liberar. Abraham nasceu de uma família muito rica e teve uma boa educação. Filho de um nobre, frequentou escolas no México e na Europa e foi expulso de uma escola suíça por causa de um caso com uma empregada doméstica. Ele então se tornou um líder guerrilheiro revolucionário que reside em Noivo Paraíso, no norte do México. Abraham tem objetivos de alcançar a reforma social através de uma revolução violenta contra o exército mexicano e seu líder, o general Ignácio Sanches. Esse general não aparece na história, mas ele assumiu o controle do México em algum momento de 1910, um ano antes do início do jogo, em 1911. O carisma de Abraham permitiu que ele seja um excelente recrutador para o seu grupo paramilitar, os rebeldes. Abraham promete que Javier e Bill serão encontrados. Javier é encontrado primeiro e ele diz que Bill está se escondendo com o coronel Augustin, o líder das forças armadas e traidor do nosso protagonista. John e Abraham atacam a vila de Augustin e perseguem eles. Abraham vai atrás do coronel Augustin para matar ele e assim derrotar as forças armadas do México querendo ganhar poder e John vai atrás do Bill para cumprir sua tarefa. No fim das contas, Augustin também trae Bill e empurra ele para fora da carruagem em que estavam. Augustin detém Bill na ponta da sua espada e John finalmente mata Bill Williamson e Abraham consegue matar Augustin Alende. Com Bill fora de cena, finalmente John retorna a região de West Elizabeth para encontrar o último pertencente da sua ex-gangue, simplesmente seu líder e fundador, Dutch Van der Linde. Dutch, ou holandesa em português, foi o líder e fundador da infame gangue Van der Linde que já operou em West Elizabeth. Entre os membros mais notáveis da gangue estavam John Marston, Abigail Roberts, Mika Bell, Bill Williamson, Javier Escuela e Arthur Morgan, o protagonista do próximo jogo. Na época do auge da gangue, Dutch era um altruísta e idealista, acreditando que a gangue poderia fazer a diferença no mundo. Ele se transformou em uma figura de Robin Hood, pegando dinheiro daqueles que tinham mais e dando para aqueles que tinham menos. Ele se via como um símbolo do Velho Oeste e defensor humanitário do povo, se colocando contra o controle do governo, apoiando a liberdade individual e punindo a crueldade e o egoísmo da humanidade. Sua imagem carismática inspiraram sua gangue a acreditar em sua visão de uma utopia selvagem e foi em nome do Dutch e sua causa que cometeram crimes como assassinatos e roubos. Com o passar dos anos, entretanto, Dutch começou lentamente a perceber a futilidade da sua causa. Com novas tecnologias tornando mais fácil para o governo exercer controle sobre o povo, a liberdade deu lugar à burocracia. A violência e a ganância da humanidade não pararam e ninguém se inspirou com seu exemplo. Seu trabalho acabou por não mudar nada. E pior ainda, a verdade de sua própria hipocrisia penetrou cada vez mais nos pensamentos do Dutch. Ele e sua gangue tentaram mudar o mundo para melhor, mas no caminho se tornaram o pior que a humanidade tinha a oferecer. Seu idealismo se transformou em raiva extrema e Dutch gradualmente mergulhou na loucura, mascarando sua dor com violência sem sentido e um ódio sem foco de tudo e de todos ao seu redor. No final, o próprio Dutch causou a desilusão dos outros membros da gangue Vanderlinde. Dutch desapareceu e não era visto nem ouvido em muitos anos. E apesar de haverem rumores de que ele tinha fugido para a Colômbia, isso se provou falso e Dutch continua na América do Norte. Edgar Ross, um dos agentes chantageando John, diz que sua família está segura em um local não revelado. Aparentemente, Dutch tem sido uma ameaça pública à sociedade ultimamente e os agentes federais estão aproveitando todas as oportunidades que encontram para rastrear e caçar ele. Depois de muitas tentativas fracassadas de parar o Dutch, e eu vou pular toda essa parte para resumir bem a história, ele é finalmente encurralado em Cotinay, uma aldeia montanhosa que a tribo indígena local ocupa. John persegue Dutch através de uma caverna que leva a um penhasco sem saída. Dutch diz a John que o tempo de pessoas como ele se foi e que Dutch está cansado de correr, desistindo e se jogando do penhasco. Dutch comete suicídio, levando com ele o que sobrou da infame gangue Vanderland. Com Dutch morto, John finalmente pode voltar para sua família. John é recebido com sorrisos pela sua esposa, Abigail Marston, e seu filho Jack Marston. Depois das missões de West Elizabeth, o restante da história é bastante calmo e parece mais aqueles momentos de cenas pós-crédito dos filmes, na maioria das vezes pastoreando gado de volta com a Bonnie McFarlane, caçando com seu filho, adestriando cavalos selvagens e, enfim, fazendo coisas comuns no rancho da sua família. Essa parte do jogo basicamente vira um epílogo. Mas a história ainda não acabou. Os Marston ainda recebem ajuda no rancho do Uncle, que é tio em português, que apesar do apelido não tem parentesco nenhum com a família e na verdade também é um ex-membro da gangue Vanderlande que fugiu com os Marston em 1906, querendo mudar de vida. Bastante preguiçoso, trabalhar no rancho da família é uma forma do Uncle se redimir de uma vida de crimes e arrependimentos. No meio dessa calmaria que parece ser o fim do jogo, sendo prolongado para mostrar o final feliz do John com sua família, o Uncle anda pelos campos quando vê homens com armas em cavalos se aproximando do rancho. São os homens de Edgar Ross e Arthur Fordham, os agentes federais que chantagearam John o jogo inteiro, que vieram atrás dele mesmo ele tendo cumprido sua parte do acordo e matado Bill e Dutch. Um grande tiroteio acontece entre a família Marston e os homens do exército americano e do BOI. Nesse momento, Uncle é baleado e morre. John, Jack e Abigail se escondem no celeiro para pegar os cavalos e ir embora, mas só tem um cavalo sobrando e John não pode ir com eles. Protegendo sua família, John manda Jack e Abigail fugirem no único cavalo pela porta dos fundos do celeiro, se despedindo rapidamente. John se vira e anda em direção à porta da frente, onde olha pela fresta e vê diversos homens do Edgar Ross cercando o local de fora do celeiro. Lembrando o que Dutch disse antes de morrer, John para de correr, mas sem desistir. Ele abre a porta do celeiro e confronta os homens, onde um duelo se inicia com o olho da morte. É possível atirar em alguns homens, mas eles são muitos e, independentemente da tentativa, os homens abrem fogo contra John Marston, atirando repetidamente nele, até nosso protagonista cair no chão. respirando ofegante e morrendo em uma das cenas mais dramáticas na história dos videogames. John chia e tosse enquanto cai de joelhos, e depois de salvar sua família de forma honrosa, cai para trás e morre. Edgar Ross guarda sua pistola, demonstrando que o plano era exterminar a gangue Vanderlande completamente, não apenas Bill e Dutch, mas também John, que fazia parte dela no passado. Jack e Abigail ouvem os tiros de longe e voltam até o rancho depois dos homens e do Edgar irem embora. A família encontra o corpo do John e começa a chorar. Aqui, o jogo pula três anos, e Jack visita o túmulo do pai, John Marston, nas colinas próximas do rancho. Ao lado, o túmulo da mãe dele aparece, mostrando que Abigail também se foi. Jack, que tinha 15 anos em 1911, agora tem 18 anos, e o jogo termina com o jogador controlando Jack Marston pelo mundo aberto a partir de agora. Buscando vingar a morte do seu pai, Jack se vira, monta em seu cavalo, e decide que é hora de ir atrás do assassino e traidor do seu pai, Edgar Ross. Jack vai até o marechal e pergunta onde Edgar Ross poderia estar. Ele diz que se aposentou faziam dois anos e agora vive no lago Dom Julio com sua esposa. Jack viaja até lá e encontra a esposa e o irmão de Ross que dizem, sem saber dos seus planos, que Edgar está caçando patos do outro lado do rio. Jack confronta o ex-agente, perguntando se ele se lembra do seu pai. Nesse momento, Jack e Edgar duelam, e usando a habilidade do olho morto, herdada do seu pai, Jack Marston mata Edgar Ross e vinga seu pai, alcançando sua redenção. Jack Marston mata No entanto, essa é uma vitória superficial. John queria desesperadamente uma vida melhor para Jack, não aquela com que John cresceu. Mas ao matar Edgar, Jack estava apenas começando sua própria vida como um fora da lei. Em Red Dead Redemption 2, Jack ainda é uma criança de 4 anos, inocente, e seus pais, 12 anos mais jovens, não sabem do futuro que lhes aguarda. E assim termina a história incrível de Red Dead Redemption, uma das franquias mais incríveis da geração passada, e que agora, no jogo que lança essa semana, vai contar toda essa história não explorada da gangue Van Der Linde, com esse membro misterioso que nunca ouvimos falar, Arthur Morgan. Então, que venha Red Dead Redemption 2. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem um pouquinho de trabalho de fazer ele, porque ficou tudo muito em cima da hora. Eu ainda sei que consegui produzir aí bastante coisa, consegui mostrar bem a história para vocês. Foi basicamente aí um resumo da história, né, para você que talvez não jogou ou não lembra o que acontecia. E também o que você precisa saber antes de jogar Red Dead Redemption 2. Acho que é legal ter esse background do que aconteceu no primeiro jogo, para você não ficar perdido aí nele. Apesar de que, é claro, você consegue jogar Red Dead Redemption 2 sem ter jogado o primeiro jogo. Mas é sempre bom ter um pouco mais de background, né? Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo tudo o que você quiser sobre essa história fantástica, que é a história do primeiro Red Dead Redemption, um dos meus jogos favoritos. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece também de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. E o próximo vídeo já vai ser com Red Dead Redemption 2 em mãos. Falou então, pessoal. A gente se vê em Red Dead Redemption 2. Até mais, moleques. E o próximo vídeo já vai ser com Red Dead Redemption 2.